Preste atenção que muita gente está mandando mensagem de texto para mim aqui querendo saber como é que fica a questão do Detran. Fechou? Onde eu vou pagar multa? Onde eu vou pagar juro? Eu estou perdido. Muita gente mandou mensagem. A reportagem vem de Curitiba. Vamos ver. Luz apagada, cadeiras vazias. É assim a rotina do Detran há 10 dias. Mas para quem tinha contas a pagar, a notícia é boa. Tudo que você tinha até o dia 19, você teria que ter pago. Agora, tudo que venceu do dia 19 para cá, 19 do 3, isso aí foi prorrogado o prazo. Nós não temos ainda a previsão de quando vai reabrir, então a gente não sabe como é que vai ser lá na frente. Aí, dependendo de quando voltar, o Detran vai estabelecer as normas de como vai ser o pagamento disso aí sem a cobrança de juros e sem o usuário não perder nada com a pandemia. Para as contas que venceram antes do dia 19 desse mês, nenhuma mudança. Os juros estão correndo. O que não muda também é o prazo de pagamento do IPVA. O IPVA é uma receita da receita estadual. Isso aí não foi prorrogado, não foi nada, porque pode pagar pela internet. Renovações de habilitação e transferências de veículos são outros serviços que não têm como ser realizados nesse período. Para a primeira habilitação, o prazo foi estendido. Antes era 12 meses para você iniciar e finalizar uma primeira habilitação. Agora o prazo foi estendido para 18 meses. Você que tem o veículo para ser transferido e que tinha aquele prazo de 30 dias para fazer a transferência, você não vai ter prejuízo nenhum, porque assim que o Detran reabrir, esse prazo vai ser ampliado para você e você não vai ter prejuízo na hora da sua transferência. Tanto a transferência de carro usado, como também você que comprar um carro novo hoje, você pode andar, circular só com a nota fiscal. Aqui dentro do pátio do Detran tem cerca de 2 mil veículos, entre carros e motos. E se você está com o seu apreendido aqui dentro, vai continuar sem ele por um bom tempo. Você que está com o carro apreendido, você não pode retirar porque o Detran está fechado. A única vantagem é que não está sendo cobrado diária, mas o carro e motos não tem como retirar. Ou seja, a pessoa só vai conseguir retirar quando reabrir, que não tem prazo, né? Isso, não tem prazo, a gente não tem noção de quando vai reabrir e com isso os carros e motos ficam apreendidos. É o duro que o povo, o povo trabalhador, o povo correto, ele é louco pra pagar a continha, pra se livrar daquela conta, pra poder andar, o guarda não vai incomodar, não vai pagar juros. O povo simples pensa dessa forma aí, o povo é correto. Mas então não precisa ter pressa não, porque está tudo fechado também, tá? Deixa eu ver aqui o boletim.